Olá, sejam bem-vindos ao Sabores e Saberes. Eu sou a chefe Raquel Novaes e hoje eu vim falar sobre os benefícios do mamão. Ele é uma fruta muito nutritiva, rico em vitaminas A, C e do complexo B. Aliás, uma curiosidade é que o mamão possui mais vitamina C que a laranja e o limão. Com tantos nutrientes, ajuda o sistema imunológico graças aos antioxidantes. Também tem alto teor de fibras, ajudando no processo de digestão das proteínas. E, quando associado a uma alimentação saudável e prática de exercícios físicos, auxilia até na redução do colesterol, além da fruta in natura. O mamão pode virar uma deliciosa sobremesa. No meu blog ensino uma receita de creme de papaya com apenas 3 ingredientes. Super fácil de fazer e deliciosa! Venha conhecer essas e outras dicas e receitas em raquelnovaes.com.br Música